A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer esse pagode? Vamos bater um pagode? Vamos ou vamos? Que me abraça, que me abri. Por favor, me olhe assim. Se louco, eu viverei só para mim. Vamos bater! Vamos bater, se isso acontecer. Quanto faz, já me fiz por merecer. Só uma quantidade não vai se entregar. O nosso caso não pode vazar. É tão bom te querer, sem saber. Quanto vai terminar. Onde há um que deixe de errar. Pode deixar. Quando a solidão apertar. Olhe pro lado, olhe pro lado. 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 E vazar, é tão bom te querer, sem saber, quando vai terminar, onde a luz se desviar, pode deixar, quando a chuva lhe dá uma perna, Olhe pro lado, olhe pro lado, me estarei 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 pro lado, me estare Alayá, 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 alayá Alayá, alayá, alayá É isso, me diga lá, 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 te chamar Sou tão feliz que até posso afirmar Já mais vivi com amor assim De renascer de dentro de mim Sentimento que eu sepultei Não desabou, sou frio Só peço que chorir Eu tô de você Pra mim abrir o meu coração Que é no dia de novo a paixão E outra vez me fazer chorir A choridão se afastou em fim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei no amor A vida e o choro vem Alayá, 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 alayá Quando a brisa da manhã chegar E ainda mais A união da ilha O sonhar Então E a lua venha 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 E o choro vem E a lua venha E a lua venha, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar O sol para nos aquecer, pois quando a brisa não vai arruar Que coração vem na vida A mais belos que o mal há mais doce A dor na reclutação A gente vê de repente a interna visão Quando a gente cresce e elez Parece não tem mais valor Quando a gente cresce e elez Parece não tem mais valor Quando a gente cresce e elez Parece não tem mais valor Reitadouro bate palma Ah, mulher, a gente vai ficando perguntada Olha o que eu quero, eu quero o presente Olha lá aí, a reiê da nojela Olha pra caminhão, é uma coisa bem sincero Com caroca de amarelo, com caroca de amarelo Com caroca de amarelo, com caroca de amarelo E com barra de adorar, com caroca de amarelo Com caroca de amarelo, 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 com caroca de amarelo Sem palavras, não faz amarelo, vou dar o nome dela Eu vou procurar uma paixão amarela, vou dar o nome dela Eu vou procurar uma paixão amarela, vou dar o nome dela Olha o que eu quero, eu quero o que a gente quer Uma paixão amarela, nossa senhora, só me dou a missão Vou botar uma paz amarela, botar uma ponte E vou para melhorar, na entrada da ponte Vou botar uma tal coisa amarela, botar uma ponte dela E vou para melhorar, na entrada da ponte Deus é peiro, me deixa, meu lado é o meu, misturando o meu efeito O teu parede pode me enrolar dentro de uma coisinha de café O perito, balado, debaixo dessa sua saia bonita Quando eu vou dar uma lomba, quem? Fazendo o fio, ele é de outra Minha das raízes e teu recado parece um é de mim Esse era o meu jogo, que são os que ficaram com o meu, não sei Eu só sei que esse palco batom é o truque do seu balanceio Deixa a cola com o meu, 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 meu Como o conto da Seria, me mostrou esse olhar Aceitou na minha bebida, você que me hipnissa Emberta essa ponte, demais o teu bem Eu tô ouvindo o tempo, ninguém me enrola, e te acertou Eu souberto dentro do seu excursal, que eu quero ver porra Não imaginei que fosse mergulhada de acação Nessa vez eu te beijar, mesmo que a gente faixão Recebi numa bandeira a chave do seu coração Eu não quero me deixar de olhar o meu espelhado do mundo O teu valeu, que valeu, que morreu até uma prazinha dessa vez Não quero ir no balado de paz, fica pra pôr, caiu no vento Quando rola eu vou pra pôr, vai pra pôr, caiu no vento E o teu coração, eu me canto, parece que vem ver ver Será mesmo o erro de jorna que pegava o teu pandeiro Eu só sei que o teu páscoa é o brilho do seu balacinho Ele dá pra lá, vou ver o meu espelhado do meu espelhado do meu espelhado Segura na roda de samba assanhada Solando o vento na porrada Ninguém olhasse pra mim Eu só quero que a amiga me dada A amiga e a mulherada O seu anão chega ao fim E o seu anão chega ao fim E o seu anão chega ao fim Parece mentira, culpТo O estado ninguém acredita Toda essa diversão é O novo dia recrita Veste a bunda privada É de renegue os quadrinhos Pode a poeira banhada E o quadro do rio Ei de que eu não não quero Tô de arerê Não me deu nenhuma piranha Não me deu nenhuma piranha Tô de arerê Não me deu nenhuma piranha Não me deu nenhuma piranha Ei de que eu não não quero Ei de que eu não não quero Tô de arerê E eu não quero Tô de arerê E eu não quero Tô de arerê A beleza é a mulherada Só vai não chegar ao fim Parece o teu queira do padre Contando ninguém é perigo Quando a deda se assanha O povo se arrepia É de que eu não quero É de que eu não quero Temento aqui Nossa senhora Que eu nunca quero Mulher Tô de arerê É de que eu não quero Tô de arerê Eu tô de arerê Eu quero que você perdeu Não foi igual ao que você perdeu Era mentira, ou seja, mas não vai mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que o alicate diz Olha aí, alicate Os momentos de prazer Onde amou, mas tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Você é linda, tem que contar alguém Traz-lhe o prazer que você me fez E aí, na hora do supor Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez me dividar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa rua E durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas amare na vida que vem para o bem Agora, agora eu sei Eu sei que você vai me procurar Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar E aí, na hora do supor Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Mas amare na vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que um dia me fez apaixonar E aí, você vai perceber que eu estou numa rua Mas amare na vida que vem para o bem Mas amare na vida que vem para o bem Mas amare na vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que um dia me fez apaixonar E aí, você vai perceber que um dia me fez apaixonar Pra vai de amor pra de coração Com quem sabe lhe dizer E é a nossa união Lida... A gente acaba assim A lida... Onde você anklesa e lida? comme lida... Ainda, por onde você foi, lá pra Bixalé Se você quiser, se você puder, onde você foi, lá pra Bixalé Se você quiser, a saudade é bom, volta pelo amor, assim que puder Ser lembrante da bolsa o Bese carros, cidade brindinha donevescreen A peixe, bebe magie, spre por caixa Cesará no telefoné Cê 71, o Adés, logo após a 7 5, o Amor, olha só o que resiste Da Mara, se manifesta, palhaçada da cor solta Quanto, sábado, bem cheio, seu ninho de voeiro E seu caninete, bebe mais de 5 o fechado Cê já Só quem acredita que Que essa vida é um torcinho Mesmo que eu não fosse Eu seria assim Um menino brincalhão Encontrei a chiqueira O meu alcance E agarrei pra mim Eu tô Evacor me da minha alma Evacor me da minha alma Ai, as crianças Tudo que parece Só quem acredita que Que essa vida é um torcinho Mesmo que eu não fosse Eu seria assim Um menino brincalhão Encontrei a chiqueira Eu tenho o meu alcance E agarrei pra mim Eu tenho o meu alcance Esse medido protegido Sinto que a vitruzidade da fé O atleta é presença imensa Que o meu alcance Eu tenho 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 o meu alcance Maravilhações 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 É só pra me dizer, aí tem tempo, pra viver feito o seu braço Tem que ser braço, seu amor, seu lado a lado Traga esse prago pra bem longe de nós dois Não deixo nada pra depois É só pra seguir, aí tem tempo pra viver É só pra seguir, aí tem tempo pra viver É só pra seguir É só pra seguir É só pra seguir Sim, não vou voltar, não vou voltar É só pra seguir 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 Abertura 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 Levanta o reino Eu vou acabar A dor é uma sangria em a guerra E eu quero ver Nesse valor,erdings amor Eu sou o teu meu filho Eu vou acabar E você é meu filho E o meu filho Eu vou acabar Eu vou acabar E eu quero deixar O meu filho Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Música 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 Maravilha, Maravilha, Maravilha. 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 Amém. 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 Amém.